Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff intensifica os esforços no combate ao mosquito Aedes aegypti. O assunto é o principal tema das reuniões que serão realizadas hoje pelo Executivo. A presidenta Dilma Rousseff se encontra hoje às 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto com representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil. Depois, às 5 horas da tarde, a presidenta se reúne aqui no Palácio do Planalto também com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. E a Casa Civil da Presidência da República divulga hoje a relação dos ministros e dirigentes de empresas públicas que vão participar da mobilização nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti no próximo sábado e às cidades para onde eles vão acompanhar a mobilização. No próximo sábado, 220 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica irão às ruas para distribuir material impresso com orientações para a população sobre como combater o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e do zika vírus. A meta é visitar 3 milhões de residências. De Brasília, Leandro Alarcon. E logo mais, às 2 da tarde, também no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, se reúne com os ministros da Saúde, Marcelo Castro, e o da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera. Entre outros assuntos, eles vão debater novas tecnologias de eliminação do Aedes aegypti e a Mobilização Nacional para o Combate ao Mosquito, que será realizada no próximo sábado, dia 13. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o transmissor da dengue, chikungunya e zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. Até agora, mais de 30% dos imóveis brasileiros já foram visitados pelos agentes de saúde e militares na luta contra o mosquito. O balanço revela que mais de 20 milhões de imóveis foram vistoriados. O número é quase o dobro do divulgado no levantamento da última semana. Durante as visitas, foram identificados cerca de 773 mil imóveis com focos do mosquito, o que representa 3,89% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. A Sala Nacional de Coordenação de Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti contabilizou a recusa de acesso em cerca de 70 mil imóveis e os agentes ainda encontraram mais de 4 milhões de residências fechadas. E depois de 4 dias de diversão, milhares de brasileiros terão outro motivo para se alegrar. Na próxima quinta-feira, a Receita Federal abre a consulta para a pesquisa de restituições residuais do Imposto de Renda, referentes aos anos de 2008 a 2015. O crédito para 63.885 contribuintes pessoa física será depositado na segunda-feira que vem, dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita da Internet ou ligar para o número 146. Nesta época do ano, os bancos de sangue registram queda nas doações, mas diariamente, em todo o país, são realizadas milhares de cirurgias e ocorrem outras situações que exigem transfusão. Como doar sangue é um ato simples, tranquilo, sem risco ou prejuízo à saúde, e ainda um gesto muito bem-vindo, vale a pena lembrar quem pode fazer uma doação. O doador de sangue deve seguir algumas regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 quilos. Não é necessário estar em jejum, mas evitar alimentos gordurosos três horas antes da doação. Pessoas com febre, gripe ou resfriado não podem doar sangue, assim como as grávidas e as mulheres no pós-parto. Quem fez cirurgia recentemente, extração dentária, tomou vacina ou fez tatuagem, também deve esperar um tempo específico para doar. Não pode doar sangue quem teve hepatite depois dos 10 anos de idade, malária ou é portador de doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatite B ou C, AIDS e doença de chagas. Os doadores devem apresentar documento oficial com foto e os menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Começa hoje o prazo para estudantes pré-selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, assinarem um contrato com a instituição financeira. Estudantes de cursos superiores de universidades particulares e que foram pré-selecionados no financiamento estudantil, o FIES, já podem formalizar o contrato. O prazo começou nesta quarta-feira e vai até o dia 30 de abril. Eles devem procurar a instituição de ensino em que foram matriculados para solicitar a documentação e levá-la até uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para firmar o contrato. No primeiro semestre deste ano, o FIES ofereceu mais de 250 mil vagas em cerca de 1.300 instituições de todo o país. A taxa de juros é de 6,5% ao ano. Depois de formado, o estudante tem um prazo de 18 meses para começar a pagar o financiamento. De Brasília, Ney Pereira. E nós voltamos a qualquer momento ao longo da programação com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.